e agora é de carro esportivo né vamos ver como é que vai ser agora né galera quero ver como já vou passar até dezão aqui porque eu já sei que a minha vitória é garantida eu vou com carro de jato mas aí eu vou eu tenho que mudar que falar a bosta depois você ganhava galera aqui é like like galera que é vitória agora uma coisa que eu vou falar em se eu não ganhar essa corrida aí vocês podem me cobrar o sorteio do csv aí nos comentários já viraram aqui nessa trairagem aí só lembrando que vocês não vão participar do sorteio eu tenho que rodar esse verdinho aqui né que é isso rafa vai embora você bateu na hora que a gente tava por lá ai não foi é sério galera o negócio do csv lá era brincadeira e aí 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 o famoso gato e aí e aí e aí o técnico até quando né até quando é para não ter pegado esse carro você pegou aí é o esportivo mano caralho velho eu já tentei voltar com meu amor mas a cachaça me pegou vai lá e roda aí não sei só ganha se vocês me rodarem porque aí é e aí não é que tá aí não o jogo sujo para aqui dentro é uma vaga que dá o vácuo aqui dá o vácuo aqui tá aí você tem que fazer parceria também raiva é fora em o rd se vende em contato visual com você já ainda já tem contato visual com ele antes já vou tentar visual com ele antes já humilhante vermelho acertou eu tenho laranja mesmo eu vou pegar um vácuo laranja e chego aí caralho nossa nossa sozinha E aí é ai rodei o visual com o primeiro colocado a porra a porrada da atrás de mim não rapaz por aí ver que eu vou tô chegando em água pegando forte em rd tem três dias que você tá chegando cara eu confio nesse carro em rd ele é gratuito mas ele é é bom tem três dias que você tá chegando aqui no rd e se você quiser me acompanhar eu vou te convidar para ir para onde vamos embora para onde aí eu vou te convidar para o vácuo de nós vamos embora para o vácuo de nós vamos embora para o vácuo de nós e aí levanta a vida e levanta esse carro não é feito com essa pista é claro que foi eu não vou pegar ele joga de lado e é para são traseira né é eu tô vendo eu gosto do elege que dentro de nós quatro votos da esporte e bem eu só tô vendo uma galera jogando com esse elege eu tô parado esperando tá muito tô muito sozinho aqui eu tô percebendo isso aí eu tô fazendo direitinho eu vou no canto você levanta aqui ó porque você não me você não me vai calhar entendeu peraí preso tanto é bom eu faço antes e eu já tenho que eu vou ai rotei viado e tudo não que eu tenho contato visual com você dentro de mim contato visual com mediante já sai fora leandro sai fora quase quase hein e e aí o que elege eu confio em você elege você vai ganhar do estado de deve ser Se você tivesse pelo menos comprado o seu carro, você ia ganhar, Leon. É que nem comprar eu comprei. O Octar já me apresentou. Você quer jogar com o carro gratuito aí? Opa, o contato visual está aumentando. Você deu sorte, se essa não é uma volta. Você quer que eu termine de ré ou de quê? Aí, terminei de ré. Terminei de ré pra você, seu bosta.